A música negra americana começou a tomar conta dos Estados Unidos e esse movimento logo chegou aqui no Brasil, se tornando um verdadeiro fenômeno sociomusical comportamental, que pela imprensa foi chamado de movimento Black Hill. No início da década, DJs como Ademir Lemos e Big Boy começaram a lotar o canecão com os chamados bailes da pesada. E esse tipo de baile começou a se espalhar pela Zona Norte e também pelo subúrbio carioca. Vale dizer que esse fenômeno foi mais vibrante, mais consistente no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Os clubes reuniam milhares de jovens que se requebravam ao som da música Black americana. O som era comandado por equipes de som que ficaram muito conhecidas como a Soul Grand Prix, a Black Power e também a equipe de som do Dom Filó. A pista ficava cheia de jovens fazendo coreografias individuais ou então se juntando e dançando em grupo. Os figurinos eram inspirados nos negros americanos, então tinha muita cabeleira também, muito Black Power. As roupas com cores vibrantes, coloridas. Eram jovens ali que estavam querendo apenas se divertir, dançar, curtir a vida. Mas eles não eram bem vistos pelos militares da ditadura, que sempre tentavam achar ali algum comportamento subversivo. E chegou a levar, inclusive, os responsáveis por essas festas pra dar depoimentos lá no DOPS. Isso começou a influenciar diretamente o que era lançado na música brasileira naquela época, principalmente se tratando de artistas negros, né? Vamos lembrar que em 1976 o Jorge Bem tava lançando o seu icônico disco África Brasil, que trazia Chica da Silva, Um Bar a Uma, o ponta de lança africano, e também Zumbi. A banda Black Hill também explodia com Maria Fumaça, que era o tema de abertura lá de locomotivas. A banda que foi formada aí pelo Oberdan Magalhães. E o Gilberto Gil, que em 1977, depois de uma viagem à Nigéria, na África, voltou mais orgulhoso do que nunca da sua raça, e lançou o Refavela. Um disco que tinha músicas importantes ali pro movimento negro, como, por exemplo, Ilê Aê, onde ele cantava, né? Somo crioulo doido, somos bem, legal. Temos cabelo duro, somos black, pau. E além desse som brazuca, aqueles jovens iam pros bailes dançar muito, e se orgulhar da sua raça, do seu cabelo, da sua vivência, né? Com muito James Brown tocando no fundo. E se a gente tinha um representante da música negra importante aqui no Brasil, era o Tim Maia. Então se suponha que o Tim Maia tava nadando de braçada nessa época, com muito espaço musical. Mas não era muito bem isso que tava acontecendo com ele. O Tim Maia vinha daquela época de desilusão com a cultura racional, ele tava voltando à sua vida anterior, né? Aquela vida mais profana, então ele tinha voltado a beber, a comer bastante, a fazer uso de muitas drogas. E ele já não tinha mais dinheiro, não tinha shows, os que apareciam eram muito poucos ali, nas regiões do subúrbio, no Rio de Janeiro. Então assim, ele precisava buscar aí meios de ganhar grana. Ele chegou até a empenhar vários instrumentos musicais na caixa econômica, né? Guitarra, flauta, baixo. Aí depois quando surgiu um dinheirinho ali, ele ia lá e resgatava os instrumentos. A própria banda Seroma Racional, que acompanhava o Tim Maia aí durante toda essa fase, entrou nessa vibe também com ele. Ficaram sem beber, sem usar droga. O Tim Maia começou a debandar, né? Então foram sobrando ali pouquíssimos integrantes que acompanhavam o Tim nesses poucos shows que aconteciam. Às vezes o próprio Tim nos ensaios tocava bateria, quando ia pra um show chamava o Paulinho Braga pra tocar junto com eles. Esses poucos shows que o Tim fazia com a banda eram um grande sucesso ali pra aquela juventude do subúrbio, porque a galera se acabava de dançar quando o Tim tocava os seus grandes clássicos. Só que aí o Tim teve a ideia de fazer então um disco, porque era uma forma dele angariar ali um dinheirinho. Ele então pegou aí grandes músicas do repertório dele e transformou essas canções em inglês. Isso não era uma boa ideia, né? Porque se ele tivesse visão no mercado internacional, ok, mas ele queria lançar um disco para aquele público que tava ali nas pistas dançando com ele. Então lançar um disco em inglês ali pro público brasileiro seria meio que uma barca furada. Então durante um mês o Tim se reuniu com a sua banda, eles ensaiaram bastante e foram pro estúdio Somil, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, pra fazer a gravação do disco. Ele tinha um pouquíssimo tempo, o disco ficou pronto ali em três semanas, porque o Tim tava bancando tudo do próprio bolso. Ele teve que pagar técnico de gravação, os músicos, os próprios encargos ali do estúdio. Então ele tinha que fazer tudo super rápido pra esse projeto não custar mais do que ele podia pagar e ele já não tinha dinheiro nenhum. Era um disco independente, né? Exatamente, um disco independente. Quando ficou pronto, a sua própria gravadora ali, a Seroma, já tava praticamente quebrada. A capa do disco, inclusive, nem era uma coisa muito elaborada. Era uma foto que o próprio Paulinho tinha feito do Tim Maia. Ele mandou essa foto pra gráfica, eles fizeram a capa, o Tim recebeu a capa ali com muita alegria, né? Só que faltava uma coisa ainda, a prensagem em vinil. E já não tinha mais dinheiro pra fazer essa prensagem. Então tinha a capa, mas não tinha um disco pra poder colocar dentro da capa. Imagina isso, né? Que aperto, que loucura. Essa situação financeira crítica do Tim Maia só mudaria quando o Pedrinho da Luz oferecesse pra ele um contrato na gravadora Poligrã. O Pedrinho tinha acabado de assumir a direção aí da gravadora e ofereceu um adiantamento pro Tim Maia poder lançar um disco através da Poligrã. Em 1976, então, o Tim Maia lançou um disco pela Poligrã que trazia o seu nome. A música de maior destaque foi Rodésia, que pra mim é uma puta de uma música. Eu acho uma música excelente, uma das melhores da carreira aí do Tim Maia, mas que teve uma repercussão ali mediana. A música falava sobre Rodésia, um país da África que nos anos 70 tava passando por várias transformações, grandes conflitos internos que culminaram em 1979 com a consolidação da sua independência, né? Rodésia ficou independente do Reino Unido e ganhou até um novo nome, República do Zimbábue. Por causa desses conflitos todos aí que estavam acontecendo em Rodésia, né? A miséria que assolava o país, o Tim Maia teve a ideia, então, de escrever essa música e por isso ele cantava, né? Em Guiné-Bissau, não está legal, muito menos na Rodésia. Esse disco do Tim Maia não vendeu tanto, mas vendeu mais do que o nada que vendeu os discos do Tim Maia Racional, né? Naquela época. Então foi com esse adiantamento que o Tim Maia ganhou da Poligrã que ele pôde prensar o seu disco em inglês na gravadora Tapecar. Quando o disco tava pronto, e enfim ele foi colocado dentro das capas, as capas já estavam quase que amarelando. E aí o Tim Maia chegou num impasse, né? Como é que ele ia vender esse disco? Como é que ele ia divulgar esse disco? Com a ajuda aí de alguns músicos da banda e do próprio caseiro da Seroma, né? A gravadora dele, ele distribuiu os discos nas rádios e na imprensa do Rio de Janeiro, mas a galera ignorou esse trabalho aí do Tim Maia. Pra vocês terem uma ideia, as lojas não queriam ficar com o disco nem consignação. Ou seja, ficar com o disco e aí se não vender você devolve pro Tim Maia, né? As lojas não queriam nem assim. Numa última tentativa de divulgar o disco, o Tim Maia chegou a fazer um show no Museu de Arte Moderna, ali nos primeiros dias de 1977, com uma banda reduzida. Se apresentou ali pra um pequeno público e pequeno também foi o cachê que o Tim Maia recebeu. Esse disco, ele é clássico hoje em dia, né? Tanto que se comemorou algum tempo atrás aí, que esse disco, enfim, entrou pras plataformas digitais. Mas no exterior ele chegou, há algum tempo atrás, a ser lançado em LP e tal. Então assim, depois da morte do Tim Maia, houve um bom resgate aí de toda a obra dele. Mas nessa época, em 1977, aí o disco passou completamente despercebido. O Tim Maia mais uma vez estava quebrado. Ele tinha gastado todo o dinheiro da Polygram pra lançar o disco em inglês. Também gastou com advogados, pagando multas, dívidas. Todo dia na casa dele era um tal de bater cobrador, oficial de justiça. O próprio apartamento que ele tinha já estava sob penhora também. Então assim, o Tim estava meio que sem saída. E aí, mais uma vez, a sorte, né? Estava batendo ali na porta através do Guto Graçamelo, que era então diretor artístico da Som Livre. O Guto chegou no Tim, ele era um grande fã. Ele falou assim, ó, grava um disco com a gente, você vai ter total liberdade de produzir. Você pode gravar onde você quiser, do jeito que você quiser, sem interferência nenhuma da gravadora. Você só entrega o material pra gente poder lançar. O Tim falou, opa, beleza, né? Tô no lucro aí. Começou lá no seu estúdio da Seroma a ensaiar, a preparar um novo material. Só que ele não imaginava que quando ele começasse a gravar o disco, ao lado do estúdio também se iniciaria uma obra. Que começou com duas britadeiras ali, quebrando as pedras do terreno. E no seu auge teve 12 britadeiras em funcionamento ao mesmo tempo. Era impossível pro Tim e pros músicos fazer ali o acompanhamento, né? Marcar a música certinho por causa daquele tatatatatatá que eles ficavam ouvindo o dia inteiro. Então o Tim teve a ideia de mudar o andamento de algumas canções, usar esse barulho da britadeira como um metrônomo pra marcar aí o novo andamento das músicas. Talvez por isso esse álbum não tenha sido o grande sucesso que o Tim e o Guto esperavam que ele fosse. Porque também foi outro fracasso comercial dessa época. Ainda em 1977, mais precisamente em setembro, o Tim Maia sofreria ali mais um duro golpe. E o Paulinho Guitarra deixaria de acompanhar o cantor. Ele tava cansado já dessas loucuras que o Tim Maia fazia, né? Em relação à grana, em relação aos próprios shows. Eles tinham, por exemplo, marcado três shows no Instituto de Educação na Barra da Tijuca. O Tim Maia apareceu em um só, completamente louco, ensandecido. Lá estavam as estudantes, né? As normalistas, com a família na plateia. E o Tim Maia pega e me grita no microfone ali na abertura do show. Eu tô muito honrado de tocar pra essas galinhas. Gente, isso daí foi a gota d'água pro Paulinho. Que falou, olha, pra mim não dá mais. Ele deixou o Tim Maia e foi tocar aí na banda do Cassiano. O Tim, então, tava meio que perdido, sem guitarrista. Tava precisando ali achar alguém pra acompanhá-lo. Ele tava um dia fazendo um lanche na padaria Paraíso com o Gastão Lamounier. E, de repente, eles vêm parar um carro. Desceu um cara também com uma imagem bem doida, uns cabelos arrepiados. O Gastão reconheceu ele sendo o Renato Piau e convidou pra fazer um lanche ali com eles. O Tim começou a conversar com o Renato, que contou a sua história pra ele. Ele falou que era piauiense, né? Que era um guitarrista também. E o Renato era um grande fã do Tim Maia. Quando ele morava lá no Piauí, ele fazia parte da banda Os Brazinhas. E ele tinha o sonho de conhecer o Tim Maia, né? Porque era como se fosse um ídolo pra ele. E naquele momento ele tava ali, naquela padaria, se encontrando com o seu ídolo. E ele não esperava o que o Tim Maia faria. Virou pra ele e falou assim, olha, já que você é guitarrista, você não quer fazer um show comigo? Eu tô precisando de um novo guitarrista. O Renato falou pra ele, tudo bem, só que eu não tenho mais a minha guitarra. O Tim falou, não, fica tranquilo, vamos lá pra Seroma, que lá tem instrumento suficiente. Eles foram lá, o Tim começou a passar ali os acordes pra ele, começaram a fazer o ensaio. E o Renato, então, estreou ao lado do Tim Maia no Carioca Esporte Clube, no Jardim Botânico. Foi um show, assim, também, bem doido, porque o Tim Maia preparou um chá de cogumelo, deu pros músicos, então foi um show muito viajandão, que uma hora eles aceleravam as músicas, outra hora tocavam as músicas de uma forma mais lenta. E aí foi também a gota d'água pro Tim Maia aposentar todos esses fracassos aí da carreira dele e começar a focar no futuro. 1978 foi o momento da Disco Music aqui no Brasil, que já tava dominando as pistas do mundo inteiro e, aos poucos, foi chegando por aqui também. Algumas baladas famosas foram inauguradas nessa época, como a New York City Discoteca, em Ipanema, e a Frenetic Dancing Days, a icônica balada aí do Nelson Mota, né, que inaugurou no Shopping da Gávea. O Brasil tava vivendo ali um início de abertura política, né, que viria mais forte ali mais em 1979, mas já se vislumbrava um futuro melhor pro Brasil. Nos cinemas, o filme Embalos de Sábado à Noite, estrelado pelo John Travolta, com os BGs na trilha sonora, tava cativando o mundo todo. No rádio tocava muita Glória Gaynor, Kissy and the Sunshine Band, Koo and the Gang. A Zona Norte e a Zona Sul do Rio de Janeiro agora dançavam ao ritmo da Disco Music, que bebia na música negra americana, na Black Music, na Soul Music, e isso beneficiou bastante o Tim Maia, que já fazia esse tipo de som aí há muito tempo, desde o começo da sua carreira. Então ele começou a fazer muito show e ele era um artista nacional que levantava muito a plateia, né. Essas baladas eram regadas a muita droga, né, principalmente a vodka e a cocaína, que na época era uma droga nova. Então as pessoas se divertiam, consumiam essas drogas, essas bebidas, e o Tim Maia foi consumindo também no mesmo ritmo da plateia. Então o Tim Maia destruía cada vez mais o seu metabolismo, né, e isso teria muitos efeitos, né, tanto no seu jeito de cantar, na sua voz, e também na sua própria carreira, efeitos ruins. E o Tim Maia não considerava esse movimento da Disco Music como música de branco, né, porque na verdade eram os brancos que estavam curtindo agora a música negra. Ele achava ótimo, porque se tinha alguém que entendia desse assunto, era ele, alguém que levantava essa bandeira desde muito tempo era ele. Então ele sentia que essa galera tava vindo mais pra somar, né, ele dizia até que o mundo tava passando por uma volta às origens, volta à África, né, e pra ele tava tudo bem. Foi nesse período que o Tim Maia conseguiu um contrato com uma nova gravadora, né, a Warner Music, pra fazer um disco por lá. Você lembra que há pouco tempo a gente falou sobre a inauguração da Warner aqui no Brasil, né, por causa do vídeo do Gilberto Gil, o realce, né, porque o Gilberto Gil também tava descontente lá com a Poligrã, que não tava querendo bancar os shows dele, né, e aí ele recebeu o convite, foi pra Warner lançar o realce lá. Então foi o que aconteceu com o Tim Maia, né, ele foi convidado pra lançar um disco por essa nova gravadora. E aí a gente precisa falar do Hildon, que teve um papel muito importante na trajetória do Tim Maia naquele ano de 1978. Em 1975, o Hildon foi dar um bordejo, um rolê, lá por Nova York. E ele pôde ir lá assistir shows de músicos que estavam influenciando ele muito, desde sempre, né, o The Temptations, a Diana Ross, The Supremiss, Al Green. Ele, inclusive, assistiu um show, olha só, do Marvin Gaye, que na época tava divulgando o What's Going On, um dos discos mais importantes aí da carreira dele. E o Hildon já havia ali uma construção do que viria a ser a Disco Music, porque a música negra americana tava bombando, cada vez ficando mais dançante, cada vez mais enchendo os clubes de Nova York. Não só Nova York, como Los Angeles, Atlanta. Então, basicamente, era um som feito de R&B, Soul Music, Funk Music, mais dançante pra essas pessoas poderem se acabar nas pistas. A história da Disco Music se deve muito a um DJ chamado David Mancuso. Ele realizava, na sua casa, várias festas, né, lá em Nova York. E nessas festas, iam todo tipo de gente, né? Era uma festa aberta a todas as raças, a todas as orientações sexuais possíveis. Então, aos poucos, a Disco Music foi se tornando ali um movimento de libertação pra essas pessoas que passavam por certa segregação, né? Tanto os negros, as mulheres e também os gays e os povos latinos também que viviam ali nos Estados Unidos. Em 1978, nos Estados Unidos, aconteceu o ápice da Disco Music, porque vieram três singles que iriam marcar a história pra sempre e fundamentar essa febre, né, que tava acontecendo no mundo inteiro. Que foi September, do Earth Running Fire, o Le Freak, do Chique e I Will Survive, da Gloria Gaynor. Então foi por causa de tudo que ele viu acontecendo nos Estados Unidos que fez com que o Hildon chegasse no Brasil, fosse falar com o Tim Maia e dissesse Tim Maia, por que você não faz, então, o seu Disco Club? O show do Tim Maia já era muito festeiro, já tinha essa característica de festa disco. Então ele chegou pro Tim Maia e falou por que você não faz o seu próprio Disco Club? Ou seja, o seu clube de Disco Music. Aí entra o Warner na história, que era uma gravadora norte-americana que estava se estabelecendo aqui no Brasil e que tinha como diretor o André Midani, né? O presidente era o André Midani. Foi ele que fez o convite pro Tim Maia lançar um disco pela gravadora. O Tim Maia, com essa ideia do Hildon, então resolveu enveredar aí pela sonoridade da música disco, o que estava acontecendo e dominando as paradas do mundo inteiro. Depois do fracasso dos discos anteriores, o Tim Maia queria também, além de um trabalho bom, uma banda boa pra acompanhá-lo nesse novo projeto. Foi então que ele decidiu chamar a banda Black Hill, que naquele momento era uma das principais referências da música negra brasileira. Ele também convidou o seu grande amigo Hildon, ainda o Pepeu Gomes, que tinha acabado de sair dos Novos Baianos pra seguir carreira solo. E o multi-instrumentista Robson Jorge pra acompanhá-lo aí na gravação e produção desse novo disco. A produção ficaria a cargo do Guti Carvalho e os arranjos inicialmente seriam feitos pelo maestro uruguaio Miguel Cidraz. O Miguel fez ali os arranjos das primeiras cinco músicas, até que um dia, lá no Estúdio Level, no Rio de Janeiro, em Botafogo, onde estavam acontecendo as gravações. Eles estavam fazendo ali a música Pais e Filhos. O Tim Maia tava ouvindo o arranjo que o Cidraz tinha escrito pra canção, né? O arranjo de cordas e detestou. Porque, segundo ele, em alguns momentos, o tom ali das cordas era muito parecido com o do próprio Tim Maia. Isso ficava muito confuso na hora de gravar e na hora de ouvir. Então, ele chamou o Guti num canto e falou cara, meu irmão, eu falei pra você não chamar esses Cidraz aí. Ele é um cara muito 4-4-6. E na linguagem do Tim Maia, isso era uma coisa que não chegava nem a 5, que era inferior, medíocre. E todo mundo ali tava acostumado com esse linguajar diferente do Tim e sabia o que ele tava querendo dizer. O que o Tim não contava é que o Guti esqueceu o microfone ligado. E aí o Cidraz ouviu o Tim Maia xingando ele, reclamando de tudo. Foi tirar satisfação com o Tim. Os dois chegaram até a agressão física. O Cidraz deu uma gravata no Tim Maia. Os dois começaram a rolar pelo chão. O Tim gritava pra tirar aquele louco de cima dele. Foi uma confusão assim dos diabos que demorou pros ânimos se acalmarem. Quando os dois pararam de brigar, eles foram levados pra uma salinha pra ter uma DR mesmo e colocar ali tudo em pratos limpos. O clima tava pesado, não dava mais pro Cidraz continuar fazendo os arranjos. Então o Tim mandou chamar o Lincoln Olivetti, né? Que é um dos grandes nomes aí da música brasileira. Foi o primeiro trabalho que o Lincoln e o Tim fizeram juntos e seria o primeiro aí de uma série de grandes projetos que os dois estariam juntos. O Lincoln finalmente chegou, começou a fazer os arranjos das próximas músicas e trouxe ali aquilo tudo que o Tim Maia tava buscando, aquela sofisticação, a junção aí desses sons todos dentro da disco music. Bom, ainda falando sobre as gravações que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, a ficha técnica do disco Tim Maia Disco Club é imensa. Tem muitas participações, inclusive o coro, é um coro com muitas pessoas, mas vamos passar aqui pra vocês alguns desses músicos que abrilhantaram esse trabalho do Tim Maia. Então a gente tem Paulinho Braga na bateria, Ramil Ruanes no baixo, o Robson Jorge no clavinê, o Renato Piau, o Hildon e o Pepeu Gomes na guitarra, Cidinho e Djalma Correia na percussão, no trombone Edmundo Maciel e Darcy, Paulinho trompete 1 e Paulinho trompete 2, os saxofonistas Jorginho, Juarez e Aurino no naipe de metais, e no piano Fender Rhodes, e no órgão Raymond o Lincoln Olivetti. O estúdio de gravação foi o Level Transamérica no Rio de Janeiro. Este aqui é o álbum Tim Maia Disco Club, que trazia essa capa maravilhosa aqui, com o Tim Maia no centro, esse luminoso aqui, né, envolvendo tanto o nome do Tim Maia, como o Disco Club aqui também. Isso aqui é a cara do movimento da Disco Music que tava acontecendo no mundo todo. Temos aqui o Globo de Espelhos, também aqui embaixo. Aqui atrás temos outra foto do Tim Maia, dessa vez de corpo inteiro aqui, numa, na frente de, parece uma balada, né? Sim. Todo vestido aqui com um terno azul, né, pronto pra cair na farra. Essa versão do disco aqui foi lançada pela Mr. Bongo. A gente comprou em 2018 a Mr. Bongo aí, que é um selo britânico, né, que tá acostumado também a lançar alguns discos aí brazucas, né, já que lá fora a música brasileira, ela é muito valorizada, né, principalmente no mercado aí de quem consome disco de vinil. Então, essa versão aqui, ela imita exatamente como saiu no disco original, né? Tem esse encarte aqui, ó, com as letras das músicas, no disco original vinha também. Aqui o luminoso escrito Tim Maia, né? E até o selo do disco também imita o original, lançado em 1978. Olha só, o selo aqui, ó, Atlantic, Tim Maia Disco Club. Atlantic, na verdade, era um selo da Warner Music, né? Tem um outro detalhe bacana nessa versão da Mr. Bongo, é que aqui vem, tipo, um release. Olha só, aqui repete a foto do Tim Maia, né, que tá na contracapa, e aqui tem um release em inglês, que nada mais é do que a tradução pro inglês do capítulo sobre o Tim Maia Disco Club, que está lá no livro do Nelson Mota, né, a biografia aí do Tim Maia. Então, eles simplesmente traduziram aqui pro inglês e colocaram aqui no encarte. E eu gosto tanto desse disco que não é o único que a gente tem. A gente tem também a versão da Noise Record Club, né? Que capricho essa versão da Noise. A Noise aí que é uma assinatura, né, de discos de vinil. Então, todo mês eles lançam aí um disco com uma revistinha. Tanto lançamentos contemporâneos, como eles fazem resgates também de discos antigos. E olha só que legal, a capa ela tem uma textura, tá vendo? Tudo isso aqui é em relevo, ó. O Disco Club aqui, também o Tim Maia aqui, tá em relevo, né? Muito bonita essa versão. A contracapa aqui é igual, só que aí ele é capa dupla. Olha só que beleza isso aqui, gente. Essa imagem é linda. Só que é uma foto do Tim Maia no lançamento do disco, tocando no palco. Olha só que bonito essa arte aqui. E o disco a gente tem que mostrar, porque o disco é maravilhoso, gente. Ele é todo transparente, né? Olha só que lindo. Tem esse selo aqui, que é um globo de espelhos, né? E aqui ele é preto, ó. Tá vendo? Tim Maia Disco Club. Eu acabo ouvindo mais essa versão brasileira aqui, porque tem uma sonoridade incrível, né? É um disco muito bem feito do que a da Mr. Bong. As fotos da arte do disco foram feitas por Januário Garcia. O projeto da capa é de Nilo de Paula. E da contracapa e o envelope interno, o projeto é de Ruth Freyhoff. Bora lá conferir, então, as 10 músicas que fazem parte desta festa disco do Tim Maia, lançada em 1978. A música que abre o disco é Afim de Voltar. Eu acho que é um dos carros-chefes desta obra do Tim Maia. Uma música que dá o tom aí para as que viriam a seguir. Só que, apesar de ser a primeira, ela foi a última música a ser composta para entrar no disco. O Tim estava lá em estúdio e ainda faltava uma música. Eles tinham o costume de almoçar numa pensão que ficava ali perto. E aí, no horário do almoço, ele virou para o Hildon e falou Cara, está faltando uma música. Fica aqui no estúdio, faz essa música para mim que eu trago o almoço para você. Olha a resposta que ele jogou para o Hildon, né? Quando o Tim voltou do almoço, ele perguntou para o Hildon E aí, conseguiu? Ele falou, ó, consegui. Mostrou ali no piano a melodia que ele tinha composto. O Tim, na segunda vez que ouviu, já estava ali começando a rascunhar uma letra. No começo, ele gravou só a primeira parte do refrão, né? Está afim de voltar. Aí, ele foi para casa e começou a escrever ali o restante da música. Só que o que aconteceu é que essa primeira parte tinha um tom mais baixo e aí ficou difícil para o Tim alcançar o tom da segunda parte do refrão, que é Mas eu tenho um certo receio. Por causa disso, eles chamaram ali um grupo de backing vocals, né? Eram três mulheres para fazer essa parte mais aguda e dar aí o tom para essa música que ficou inesquecível. Eu acho que se você não se sente embalado para dançar o som dessa canção, você não vai dançar mais o disco inteiro, porque é impossível não sentir essa música. E o segredo dela é exatamente esse backing vocal feminino que aparece aí, né? E o Hildon foi genial, né? Ele falou, pô, o cara está nessa pegada de disco music, então é isso que eu vou compor para ele agora. E foi certeiro. O Tim fez essa letra que fala aí de um cara que está tentando voltar para esse relacionamento que já acabou, né? No final da canção ele ainda fala muito embora o que lamento é não ter você aqui agora. Então era a junção daquele Tim Maia dançante com esse Tim Maia que também sabia falar aí de amor. É, e aí é um bate-papo, né? Entre o Tim Maia e a mulher, né? Ele está afim de voltar, pergunta para ela e ela diz Ah, mas eu tenho um certo receio, mas não sei o dia e aí é a hora, né? Tentando reconstruir essa relação de amor. Quero me ajudar e quero te ajudar Desse jeito não vai dar Uma das músicas desse disco que o Tim Maia mais trabalhou na televisão é Acenda o Farol que vem agora, uma composição dele tanto música e letra e é uma das chamadas Esquenta Suvaco que o Tim Maia gostava de dizer, né? Que era uma música que na pista as pessoas iam dançar tanto que ia formar aquela pizza embaixo do braço E ela tem uma letra que indica uma certa superação no sentido de que às vezes algumas coisas da vida vão mal, né? pare, erga a cabeça acenda o farol, né? Se alguém ligou Minha Senhora se alguém lhe amou e foi-se embora acenda o farol erga a cabeça e siga em frente Acenda o farol é uma das músicas mais autenticamente disco que estão nesse álbum e traz um time de amigos e músicos fantásticos ali pra tocar junto com o Tim Maia o Gaston Lamounier o Junior Mendes o velho camarada Fábio que faria aquele dueto junto com Hildon e Tim Maia que faria muito sucesso nos anos 70 e a galera dos Diagonais também o José Amaro e o Genival Silva também estão presentes nessa música ela tocou muito no rádio muito na televisão e aí o Tim Maia, né? gordinho daquele jeito colocava o seu terninho e ia pro Chacrinha cantar essa música e sacudia a plateia Se alguém lhe amou Olha só essa sequência incrível já vieram duas pedradas e agora vem mais uma uma das músicas que é um marco aí de toda a carreira do Tim Maia uma das mais representativas que é Sossego quem nunca ouviu ou cantou aí os versos dessa música Ora bolas não me amole com esse papo de emprego Não está vendo não estou nessa o que eu quero é sossego Exatamente essa música que não vem aí nessa pegada disco music né? ela é mais ali um funk mas que também traz um balanço e um embalo aí pra quem está ouvindo esse disco do Tim Maia e tem gente até que ouve aí uma certa semelhança da música na base instrumental da canção Bootleg lançada aí pelo grupo norte-americano Booker T&TMGs né? em 1965 tem gente que fala que há uma verdadeira semelhança aí na melodia das duas músicas o fato é que essa canção também caiu no gosto da galera e até hoje quando se fala em Tim Maia essa é uma das primeiras músicas que vem na cabeça Sossego acabou virando trilha sonora de novela né? entrou pra trilha de Pecado Rasgado tá lá na trilha sonora nacional e também fez parte da trilha do filme Nos Embalos de Ipanema um clássico aí do cinema dos anos 80 escrito pelo Antônio Calmon e o que mais chama atenção em Sossego é exatamente a sua base instrumental a sua grande introdução aí que é conduzida pelo baixo do Ramil Ruanes que fazia parte aí da banda Black Hill né? um negócio assim inesquecível na sequência o disco não fica menos dançante mesmo com uma faixa instrumental muito pelo contrário Vitória Regia Estou Contigo e Não Abro era uma homenagem que o Tim tava fazendo pra sua própria banda né? que iria acompanhar aí boa parte da sua carreira ela vem numa pegada disco music também super dançante tem bateria que vai conduzindo toda a música tem piano elétrico baixo e o naipe de metais também chama a atenção vamos pensar no disco Tim Maia Disco Club como um disco pra tocar em sequência numa balada daquela época você colocar já começa com essas três pedradas bem dançantes essa bem dançante também depois o ritmo do disco vai ficando um pouco mais romântico que era aquela hora da balada pra você arrumar o seu par dançar ali coladinho né? é porque aí você já azarou todo mundo ali já se requebrou com a galera já achou a pessoa e já vai ficar ali exatamente então começa lá em cima depois dá uma diminuída então é isso né? é um disco que só faltou ter as faixas coladas é a única coisa que não tem são as faixas coladas mas a ideia era essa né? botar o disco pra tocar do começo ao fim e animar a festa pra encerrar o lado vem uma balada soul all I want que traz ali uma letra super simples em inglês que o Tim compôs falando sobre ser feliz ele diz né? tudo que eu quero é estar com o melhor acertar o mundo e livre pra ser feliz essa música tem aí os arranjos do Lincoln Olivetti que são perfeitos e traz também os vocais de apoio né? com aquele coro maravilhoso cantando to be happy uma coisa assim né? eu não sou bom de cantar ser feliz ser feliz cantando ser feliz e é assim impressionante como o Tim Maia tava em harmonia com a sua banda com os arranjadores com produção do disco então tudo tava se encaixando né? tudo tava dando certo ali pra ele o grande amigo e parceiro de Tim Maia outro nome importantíssimo do soul brasileiro Cassiano também está por aqui já que ele compôs a primeira música do lado B chamada Murmúrio agora entra a fase do disco aí onde vão entrar as músicas né? antes tinham as Esquenta Sovaco agora são as Mela Cueca não preciso nem explicar pra vocês o que que isso queria dizer né? esse termo aí que criou o Tim Maia uma particularidade dessa música é que os arranjos de cordas e metais foram feitos pelo Miguel Cidraz então dá pra você ter uma comparação aí do que fazia o Lincoln Olivetti do que fazia o Miguel Cidraz que era um cara que se envolveu na briga com o Tim Maia né? durante a gravação desse disco eles romperam ali relações mas que já vinha trabalhando com os discos do Tim anteriormente numa boa né? eles se estressaram exatamente dessa vez então se você comparar a música que vem antes All I Want que também é uma baladinha ali que tem os arranjos do Lincoln agora essa daqui já tem os arranjos do Cidraz e a letra de Murmúrio feita aí pelo Cassiano fala de um amor que tá escrito nas estrelas um amor que foi decidido pelo destino e ninguém irá mudar isso né? então o Tim diz que quando ele acordar ele quer ter o grande amor da vida dele do lado e murmurar no ouvido dela coisas de amor que só ele é capaz de falar e aí ele diz que se alguém se meter na história dos dois ele vai se zangar né? Haja o que houver e se alguém intervir vou me zangar amor ou seja Tim Maia tava dizendo ali que o amor dos dois era forte sólido previsto no destino e ele não iria permitir que ninguém atrapalhasse a próxima música Pais e Filhos além de ter sido o palco aí da briga do Tim Maia com o Cidraz também foi uma experiência muito boa para o Piau porque foi a primeira composição dele que o Tim Maia gravou essa música ele compôs junto com o Arnaud Rodrigues eles estavam lá o Tim tava um dia recolhendo material ali pro disco virou pra ele e falou assim e aí Piau você não tem nenhuma musiquinha aí não? toca uma música tua aí pra mim o Piau e o Arnaud Rodrigues eles tinham acabado de formar junto com o Chico Anísio aquele grupo humorístico sabe o Baiano e os Novos Caetanos e ele se lembrou de uma música Pais e Filhos que ele tinha escrito e aí ele começou a cantar ali pro Tim Maia e pensa ele tava cantando pro ídolo dele eles já trabalhavam juntos há algum tempo mas o cara ainda era o ídolo dele então ele começou a cantar meio tímido a voz quase que não saía quando ele terminou de cantar o Tim ficou em silêncio falou absolutamente nada o Piau ficou meio preocupado e aí depois o Tim falou ó canta de novo essa música pra mim aí ele falou ah o cara gostou aí agora ele já soltou a voz né já ergueu a cabeça cantou como tinha que ser o Tim falou essa música é legal vou gravar ele então colocou aí a música no repertório ela quer mais uma balada e vem em tom meio confessional né como se fosse a carta de pai pra um filho falando sobre a vida sobre o mundo que ele vai deixar passando as suas visões e as suas experiências aí sobre a vida meu filho a vida é isso aí se você não conhece a discografia de Cabo a Rabo aí do Tim Maia pode ser que a música Se Me Lembro faz doer passe despercebida pra você mas se você já viu algum show do Tim Maia na televisão ou assistiu algum show na época que ele tava por aqui entre nós você com certeza já cantou essa música porque nos shows o Tim separava um momento ali mela cueca onde ele cantava um medley formado por primavera azul da cor do mar e exatamente essa se me lembro faz doer que é uma balada sobre um homem que viveu uma história de amor com uma mulher e ele foi traído ele foi enganado ele viveu momentos tristes com essa mulher ele fez de tudo pra preservar a união dos dois mas a relação acabou e hoje quando ela aparece quando ele lembra as lembranças fazem o coração dele doer né então ele diz hoje resolvi mudar vou deixar de lhe amar vou cantar juro não ser mais um bobão e aí ele prevê uma reviravolta no sentido dizendo pra mulher que amanhã quem vai lembrar dele com saudade é ela pra mim das baladas aí do disco essa daqui é a melhor o vocal do Tim estava irrepreensível né e o coro feminino também participa e faz muito bonito nessa música hoje resolvi mudar vou deixar de lhe amar Júrias composta aí pelo Tim Maia é mais uma balada romântica que aparece no disco só que agora já com mais traços de disco music apresenta ali um coro em falsete que é espetacular já vem trazendo aí de novo essa pegada disco pro disco aqui na música o Tim Maia fala sobre amor novamente só que sem ser aquela coisa de dor de cotovelo né é mais sobre amor próprio porque ele diz se caso houver algo errado é com você já não é mais comigo então aqui ele assume aí esse papel de amor próprio e de falar que olha tudo bem dá errado mas vê aí os seus conceitos é como se ele tivesse sobrevivido a história de amor fracassada da música anterior e agora ele é um novo homem a maravilhosa participação do Pepeu Gomes na guitarra vem na última música a canção Johnny onde o Tim Maia na letra canta a história de um menino que sonhava em ser jogador de futebol ele cresceu fez universidade se tornou doutor mas a paixão pelo futebol nunca saiu dele então nas horas de folga dele esse homem formado coloca a camisa a chuteira e o calção e vai jogar futebol vai jogar uma pelada o futebol sempre teve presente na obra do Tim Maia e desde o primeiro disco onde vocês lembram que ele cantava uma música em homenagem ao Flamengo e o futebol está presente nas nossas vidas também como brasileiros já que dizem que o Brasil é o país do futebol então tem muitos meninos por aí que sonham em um dia ter essa carreira de ser um jogador de futebol Johnny é menino embora cresça sem saber o disco Tim Maia do School Club seria um dos melhores lançados pelo síndico ao longo da sua carreira um dos que se tornaria mais histórico e daria o pontapé inicial ali numa ótima fase da carreira do Tim onde ele iria voltar a lotar show e a ser muito requisitado no rádio também na televisão o Tim lançou esse disco numa festa está lá na balada do Nelson Mota a Frenetic Dancing Days e ele chegou a lotar um ginásio ginásio do Palmeiras lá em São Paulo num baile de Black Music pra um público estimado de 10 mil pessoas todos os músicos que acompanharam o Tim nas gravações do disco também em algum momento acompanharam ele nas apresentações ao vivo o Tim Maia era um cara que gostava de banda grande a Vitória Regia era quase que um condomínio musical né se tivessem três pianistas ele ia botar os três pra tocar o próprio Piau conta que ele dividia a guitarra ali às vezes com o Hildon às vezes com o Robson Jorge que também era pianista então era uma banda que às vezes tava tocando ali duas guitarras dois teclados seis instrumentos de sopro porque o Tim gostava disso e essa complexidade aí com uma banda numerosa com diversos instrumentos ajudava com que o Tim alcançasse ali aquela sonoridade específica da disco music que era carregada em instrumentos de corda e de sopro e a gente tem aqui dois depoimentos dessa fase da carreira do Tim muito legais um primeiro do próprio Nelson Mota que escreveu aí a biografia do Tim né ele disse o seguinte não havia festinha boate bailão ou discoteca em que a pista não estourasse quando o Tim pedia sossego ou dizia que estava afim de voltar ou mandava se o pneu furasse acender o farol e o Hildon que tava muito próximo do Tim Maia nesse processo de criação do disco club inclusive foi ele que deu a ideia pro Tim de fazer o disco disse o seguinte ele era assim ele tinha umas fases então tinha uma fase em que ele se recolhia tinha uma fase em que ele ficava doidão depois ele ia correr atrás do dinheiro aí gravava e fazia sucesso aí de repente gravava um me dê motivo gravava uma música com a Gal um dia de domingo ele estava sempre assim em altos e baixos com o sucesso mas essa época foi muito boa pra ele essa sequência de discos a gravadora Warner ficou tão satisfeita em ter esse disco no seu catálogo que ela relançou o Tim Maia Disco Club duas vezes primeiro em 1981 com outra capa com o título de um melhor de Tim Maia como se o disco fosse uma coletânea de sucessos e também dez anos depois em 1991 com outra capa e o título agora de Sossego é isso então espero que você tenha gostado desse mergulho que o Tim Maia fez no território da Disco na Disco Music território que ele já estava careca de saber de flertar de lidar ali na sua própria sonoridade né Gui? exatamente e a gente quer saber a sua opinião sobre esse trabalho do Tim Maia conta tudo aqui nos comentários que a gente vai adorar saber quais são as suas músicas preferidas desse disco o que você acha desse mergulho do Tim na Disco Music conta tudo aqui pra gente porque esse vídeo foi incrível de fazer e se você é novo por aqui seja muito bem-vindo já se inscreve no canal ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar por aqui você que tá aqui também com a gente já há muito tempo obrigado por estar sempre com a gente deixa aquele joinha bonitão aqui pro YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo isso aí seguimos firmes e fortes logo logo a gente se vê de novo obrigado por tudo beijão tchau